E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, esse vídeo de hoje, cara, simplesmente um V2, mano do céu. Meu melhor V2. Eu peguei ele na live de ontem. Eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês. Cara, que V2 delicioso, mano. Peguei de Linfield, mira quatro vezes, sniper heróica, ao vivo, viado. Ao vivo, double... double paraquedista. Carai, mano, o bagulho foi louco demais. Provavelmente eu vou pôr uns clipes depois. Não sei ainda. Então vocês assistam o vídeo até o final. Não esquece de dar aquela força, mano. Deixa um like aí pra fortalecer. Ajuda demais o canal. Compartilha com os amigos também, velho. Mas, mano, é isso aí. Fiquem aí com esse V2 maravilhoso. Vambora. Nesse mapinha vai rolar. Nossa, se bem que não vai, não. Os caras já... Porra. Já trocou os malucos ali. Mas vamos tentar mesmo assim. O foda é que eu tô com os strict tudo errado. Esqueci de trocar, mano. Tô com paraquedistas. Paraquedistas pra pegar V2. Não dá certo, né? Parece que os caras trouxão caíram tudo no meu time. Vixe Maria. Não! Como? 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 Meu amigo, como que essa bala não acertou, mano? Olha, nem saiu da minha arma na câmera dele. Que mentira da porra, mano. Cadê o cara que tava aqui? O cara evaporou, viu? O bicho tá lá ainda, mano. O bicho tá lá ainda, mano. Meu Deus, ele não vai sair dali. Não. Dá uma força pra nós aí, teammate. Vamos mais uma apanhar. Não, não, não! 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 Porra, os caras... Os caras deram joinha na minha partida pra me perseguir agora, viado. Agora que eu não pego V2 mesmo. Os caras... Os caras tão me perseguindo aqui, mano. Meu Deus. E aí, mandão? Suavão. Vixi, atirador de elite bugou ali. Esquisito, hein? Quem que atirou aqui, meu Deus? Tô vendo ninguém. Tô perdidão, cara. Perdidão. Olha só. Não faço a menor ideia de onde eu vou, véi. Valeu, filhão. Só vamos. Só vamos. Ih! Não, tem cinco bala ainda. Por que que eu tô carregando, véi? Caralho, pegamos artilaria. Artilaria. Vamos lançar artilaria nos caras. Eita, não, não, não. Vou ficar meio recuado aqui, porque... O bicho vai pegar, viado. Quero dropar pelo menos um... Vou dropar pelo menos um paraquedista dos moleques. Virou o spawn já, será? Não é que virou? Caralho, viu, mano? Paraquedista. Dropa o paraquedista neles. Cadê? Cadê os caras? Caralho! Caralho, mano. Ó, tamo com 15 já, hein? Eu só não sei quanto diz que é... Que é tiro de verdade e quanto que é de paraquedista. Mas, de qualquer forma, tá suavão. Pegamos outro AV. Tamo no segundo ciclo já do streak, hein? Agora que o bicho pega. Caralho, vou fazer merda aqui, mano. Isso. Consegui vazado ali. Artilaria, artilaria. Segunda artilaria, hein? Brutal. Paraquedista de novo. Paraquedista duplo, viado. Caralho, irmão. Implacável. Implacável. V2? É V2, caralho! Porra! Dropa o V2! Esse esforço! Que que é isso, cara? Que porra foi essa, véi? Nem explodiu. O V2 nem explodiu, véi. Olha as ideias. Cara, que vacilo. Demorei demais. Mano, que partida foi essa, véi? Que porra é essa? Isso aqui vai até pra vídeo, mano. Vou ter que salvar isso aqui, caralho. Porra! Um V2 de Linfield, viado. Ao vivo. Double paraquedista, véi. Double paraquedista. Meu Deus do céu. Pensa, eu joguei muito... Mano. Trilátero. Sério. Caralho, Deus do céu. É. Mano com eles. Manda aí. Não vamos dar conta nesse ritmo. Vem. Tá. Beleza. Terminando aqui, eu vou aceitar. Apareceu aqui. O que é isso? É. O que é isso? Reconhecimento brilhado. Reconhecimento espilho. Oi? Uai, cara, não sei ainda Não sei te falar Oi? Provavelmente vai ser Mano do céu 14 Hum, entendi Tem que jogar hardcore com ela Que aí você mata com uma bala só Oi Uai Não sei Ele deve ter mandado o pedido aí, né Bom, o reconhecimento foi concluído Que isso, cara? Aí também não Sei demais Aham Uai, bora Nossa, tô com medo Uai Sim, já peguei uns 4 com a sniper Nossa, mano Mano do céu Mano do céu Alguém me ajuda Tô 21, né Tinha um cara bem aqui, velho Não sei o que aconteceu com ele Tô com medo de aparecer Tô com medo de aparecer Ah, não acredito Nossa, o cara me passou uma faca, velho Nossa, o cara me passou uma faca, velho